Aí que agora os guris vai ter que trocar a placa de vídeo, será que o jogo tá pesado ou não tá pesado? Tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje nós estamos aqui pra trazer pra vocês os requisitos mínimos do Farm 25 Eu chamei um cara que entende bastante de hardware, até ele ajudou a montar meu PC Eu estou aqui com o Foch Gamer, fala Foch, quanto tempo cara? Daê, tudo parei, cara? Tudo na Santa Paz, tá meio sumido esse homem, né? Até tu vendeu o PC pra pesada que não sabe, né Foch? Um dia nós vamos explicar sobre isso, mas vamos direto ao foco desse vídeo Porque a pesada quer saber quais são os requisitos, o que que precisa pra rodar o Farm 25? Foch, você que entende essa parte de hardware, eu vou deixar a palavra contigo agora Manda bala aí, porque tu é o cara do hardware, Foch Então cara, eu tava vendo aqui analisando ali na Steam, galera Tem isso aí e os requisitos mínimos e recomendados, né? Pra poder tá rodando o Farm 25 E me surpreendeu bastante, eu achei que ia precisar de um hardware bem mais parrudo aí Mas me enganei, cara O que me chamou a atenção é que agora vai ter DirectX 12 Olhando pela DirectX 12, já dá de imaginar que nós vamos ter suporte aí A Ray Tracing, a mais LSS, essas coisas que já é nativo do DirectX 12, né? A gente não dá pra gente garantir, tem que esperar vir o lançamento Mas eu creio que alguma coisa aí do DirectX 12 que tem as suas vantagens vai ter no jogo E a questão de hardware, tá bem bacana mesmo, hein? Vamos começar pelo mínimo aí Então, requer um processador de sistema operacional de 64 bits, né? Precisa ser o Windows 10, tá, galera? Então, o Windows 7, não sei se vai ser compatível totalmente Pela questão do DirectX 12 Então, o Windows 10, de 64 bits Um processador aí, um Core i5, 6 e 400 Que é a sexta geração Isso é recomendado pra jogar no mínimo, tá, galera? É o mínimo que você pode ter aí de PC pra você poder rodar o jogo É ou um AMD ou um Ryzen 5, primeira geração, né? Ou superiores, né? 8 GB de RAM, que é o mínimo também Agora, a placa de vídeo, Pia, queridinha, de muito tempo aí da série 1000 GTX 1050 aí Ou a RX 470, cara Então... Da hora, eu achei que ia estar fora, cara Eu jurava que ia estar fora, velho Pois é, se você for ver, é um hardware acessível hoje em dia Pra quem quer jogar E... é isso Galera, assim, ó Isso é o mínimo pra você poder rodar o jogo, tá? É o mínimo Abaixo disso, pode ter que não rode bem Quando eu falo o mínimo, que seria No meu ponto de vista Que eu já vi em bastante especificações na Steam Pra outros jogos Seria aí um 1080p a 30fps Creio eu Entendeu? Sim Agora vamos pular pra parte dos recomendados ali, cara Pra gente mostrar um pouquinho Agora o que vai precisar pra rodar no talo, né? Bonito o jogo, né? É, lembrando que a gente não sabe a qualidade gráfica aí Que eles não falaram nada Resolução, né? Mas eu creio que sim, seria um... É, um recomendado pra você rodar aí no 1080p a 60fps Creio eu, sabe? Isso É... O que acontece? Vai requerer, então, aí um sistema operacional 64 bits Né? Uma coisa aí do requisito mínimo Porém, que já muda a especificação Já começa com um i7 aí de décima geração Um 10700, né? É... Então, se você for ver Nona geração aí Se você comparar os i9 Eles são um pouco superior ainda que o i7 Isso, é O teu processador se encaixa tranquilamente, já Então, na décima geração pra cima aí do 10700 Já é sobrando o processamento, tá? O Ryzen 5 também Que não mudou muita coisa, cara Um 1500X, tá? É um processador bom também E acessível, muito acessível Então, uma parte do AMD ficou bacana também Memória RAM, galera Hoje em dia No mínimo aí Você precisa uns 16GB, cara Pra você poder rodar um jogo E fazer alguma coisinha Então, aqui tá pedindo um mínimo Daí É... No recomendado 12GB de RAM, né? Pra rodar o jogo bem E agora Placa de vídeo, Pia Isso que fica a parte bem interessante, ó A parte que eu choro Tá recomendando É... Recomendando uma RTX 2070 Ou uma 5700XT, cara Ó, ó que legal Tem a da Intel também Uma Intel Arc A750 também, Pia Ó, da hora Já botaram na especificação É, até essas Arc ali Elas são bem comparadas ali Nessa linha ali Da 2070, né? Esse modelo ali, né? Aham Outra coisa bem bacana Interessante ali, ó É... No mínimo 8GB de VRAM Recomendado aí, né? Meu Deus, no mínimo, cara Vou ter que trocar De placa, cara E agora, velho? Então, cara É... DirectX 2 é suporte Então, só que se você for ver Um exemplo A 2070 É... Uma 1080Ti Quem tem série 10 Uma 1080Ti Ainda vai rodar Bacana também, galera, tá? Sim Ela é comparada Em uma 2070 super, né? Uma 1080Ti É... Aí, placa da AMD É acima da série 5000 Vai ter a série 6000 Vai ter bastante placa bacana Também, tá? Então, cara O recomendado Acho que vai ser Um... Tipo, como que eu posso dizer? O recomendado E os requisitos Que pede de máquina Não é tão alto, cara Eu achei que ia ser mais alto, viu? Eu também achava Que ia ser mais Mas, enfim Eu quero que o pessoal de casa Também comente aí Quem puder Deixe nos comentários Qual que é o seu hardware Qual a sua especificação aí do PC Pra gente ter uma noção Como é que tá A configuração de vocês Apesar da lembrando Que no vídeo de ontem Saiu uma análise bem completa Na verdade, hoje, né? Saiu o trailer A gente explicou Sobre tudo que tem aí no game Todas as informações que temos E tá confirmado Então essa questão Da deformação do solo Acreditamos que vai ter A toleiro no game Então, devido a isso Foch, você quer fazer Um complemento sobre isso? Sobre essa parte aí? É, na verdade, assim, ó Eu vi... Desculpa até comentar O jeito de falar Mas tem muitos haters aí, né? Da comunidade do farm Falando mal do game Eu vou tá fazendo um vídeo Aí no canal, cara Vou tá postando Comentando sobre isso aí Se tu conseguir participar também Aí vai ficar legal Pra gente explicar bem Porque, assim, ó A galera tá comentando aí Não vou entrar em muitos detalhes Que o jogo não tá mudando nada E tal Então, eu jogo o Farm News 2015, galera E tem muita diferença É detalhes que passam despercebidos Pela galera Pela comunidade Que o povo não olhou ainda Então a gente vai comentar Um pouco sobre isso aí Pra frente, tá? É, claro Isso aí são especulações, né? O que a gente acha Não tem nada confirmado Que a gente vai falar aí Porque a desenvolvedora Ainda não apresentou nada Que é confidencial, né? Mas é o que a gente Mais ou menos A gente vai se esperar Pela vida real E pelo que o jogo Vai ter oferecido Exatamente E, bom Igual o Foch comentou Na época que a gente Começou a jogar Farming Nem um post tinha física O tal do física pra quê? Então o que que vindo Evolução tá valendo, né Foch? Vamos falar real, né pô? Essa é a verdade, né cara? Muita coisa mudou Muita coisa mudou Eu peço desculpa aí, Foch Por... 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 Só quis dizer isso daí É... É isso aí, né cara? Show de bola Tá aí os requisitos mínimos Compartilha esse vídeo Com os seus amigos E lembrando Que ele já está na pré-venda Lá na Epic Games Por R$137,00 Caso você queira comprar Também pelo site da Giants Tem nossos códigos e parceiro Link na descrição Falou, Foch Tamo junto Em breve o Fochão Tá de volta com mais uns vídeos Né, Foch? Valeu É nóis Falou Fui É nóis, Foch T